A minha cachorrinha latia demais, puxava no passeio, entrava em casa, eu tinha que manter a porta de casa fechada. Era um cachorro desses rebeldes que ficava no quintal e pouca coisa eu conseguia interagir com ela, porque ela pulava muito, pulava em mim, pulava na minha mulher, não respeitava a porta de casa. Bom, no começo era bem difícil, eu sentia que as coisas não estavam andando muito bem. Eu conheci o Caio pela internet, um amigo me indicou, falou a respeito do Caio, de outros, mas eu acabei me identificando com os vídeos que ele postava de forma gratuita, com dicas de como fazer as coisas. O Caio explicou que eu conseguiria que as pessoas que se dedicam ao cachorro, se treinasse 15 minutos por dia, pegasse uma das refeições e treinasse, eu conseguiria ter resultado. E isso foi um diferencial para mim, porque eu tenho uma vida bastante corrida, mas eu dividi as alimentações do meu cachorro de uma forma que, ou pela manhã, ou à noite, eu que dava alimentação para ela, treinando. Eu comecei a ter resultado nas primeiras aulas e foi bem rápido. Mudou muito a minha relação com a minha cachorra. Eu levo ela para o escritório, quando eu vou trabalhar, eu levo ela comigo para trabalhar e ela fica deitada embaixo da minha mesa enquanto eu trabalho. Aqui em casa eu consigo assistir televisão, ou até mesmo trabalhar home office com a cachorra deitada do meu lado. O método CWD para mim foi um divisor de águas. Eu não uso de violência para fazer com que o cachorro entenda o que eu quero que ele faça. Muitas vezes, sim, eu preciso aplicar alguma correção, mas a grande maioria do tempo eu estou premiando ela pelas coisas certas que ela faz. Boa menina, muito bem! Boa menina, muito bem! Boa menina, muito bem! Obrigado.